Quá, 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 quá! Todos os súditos reais lhes apresento o novo proprietário do castelo de Carlyle, Prince 12º. A todos vocês, eu prometo que de hoje em diante, governarei meu reino com sabedoria e coragem. Enquanto eu reinar, vocês continuarão a ter um lugar seguro aqui nas abundantes terras de Carlyle. Obrigado, isso é tudo. Pip, pip! Viva! Viva, Lordor, Prince! Eu acho que eu me saí muito bem, não é, Winnie? Senhor, apreço-me em lembrá-lo de que Lorde Darges tem todos os motivos para se livrar do senhor. Ah, Winnie, que bobagem! Eu sou o gatinho favorito dele! Olá, pequeno Prince. Que dia maravilhoso para um piquenique, não acha? Não, obrigado, meu velho. Vá você e divirta-se. Opa, o que é isso? Já que você quer brincar de esconde-esconde, eu contarei até 100. Um, dois, três, quatro, cinco, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, sei. Muito bem, já vou avisando, pronto ou não, lá vou eu! Bom voyage, Prince. Oh, céus, posso ter julgado o malo velho. Talvez ele seja mesmo um patife, afinal, não é assim que se brinca de esconde-esconde. Ah! 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 Ah!